Pessoal, tudo bem com você? Vamos lá, aqui é a Tia de Belenha falando do projeto da eternidade, por quê? Porque a eternidade é decidida agora, não é depois que você morre que a tua eternidade será definida. Não, lá é só o juízo, lá é só a sentença. A eternidade é definida aqui, é no deserto dessa vida, antes de você fechar os olhos aqui, ou antes de Jesus voltar, é que você vai definir a sua eternidade. Se com Cristo ou se com Satanás por toda a eternidade. Com quem você quer morar, é aqui que você vai decidir. Depois que você fechou os olhinhos, você só vai receber sentença, não tem mais nada o que fazer. O apóstolo Paulo disse, o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E Cristo disse, que todos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna, porque eternos todos somos, tá bom? Então, é no deserto dessa vida aqui, o que Deus queria é que nessa vida a gente vivesse com ele. Mas não deu? Pecou? Escolheu o caminho errado? Ótimo. Ele mandou Jesus para te resgatar da sua vã maneira de viver aqui, para você ter uma eternidade com ele e lá vai se restaurar todas as coisas. Aqui é isso. É no deserto dessa vida que você vai decidir sua eternidade. Fechou os olhos? Acabou, amigão. Não tem decisão, não tem mais o que fazer. Aí é juízo. Aí já é sentença, leitura de sentença, é aguardar, esperar e aí vai ter o resultado lá, tá certo? Este pastor falou que todo mundo está tirando as falas dele, o pastor Lucinho, que eu não sei como vocês aguentam. Eu estou rodando, esse YouTube está dizendo, tem pastores, olha só, pastores dizendo que este pastor é uma bênção, Lucinho, e que foi uma fala infeliz. Não, vocês vão ver que ele acusa todo mundo que o critica, inclusive a mim, de tirar a fala dele de contexto, mas agora ele vai dar o contexto e fica pior. O contexto deixou ele com mais problema ainda. O contexto piorou, o quadro geral é pior do que a gente imaginava. E ele mesmo, esse imbecil, que já não tem mais, não sabe mais de ser minha mão direita da esquerda, não conhece a Deus, tem esse, é um, ele faz entretenimento, né? Porque os cultos de hoje, o culto na igreja que vocês frequentam é entretenimento. Eles estão pensando em faturar e manter você lá dentro, é isca, né? Jesus não tem isca pra ninguém. Então, ah, eu tenho um jeito brincalhão. Você vai dar conta, amigão, de toda palavra frívola que você disser? Então, não é um jeito brincalhão. Deus não é Deus de brincadeira? Esse Jesus The Chosen brincalhão não existe. Foi vocês que pintaram. E vocês gostam. Vocês acham divertido? Não, não é divertido. Não tem graça nenhuma, né? Então, vamos ver que a emenda ficou pior do que o soneto. Ele se deu ao trabalho de gravar no banheiro do avião e foi fazer merda. Ele tentou consertar e fez mais merda ainda. Olha como é pior a emenda do que o soneto. Olha agora que ele mesmo vai pintar o contexto, como é pior. Vamos ouvir. Vocês, eu estou passando aqui sobre o vídeo que saiu recentemente, onde eu estava pregando pra homens e eu fiz um comentário a respeito da minha filha. Aquele vídeo, havia mil homens, era uma reunião de homens. Olha isso. O contexto é pior. Ele deu essa fita, ele contou a sua experiência, deu seu testemunho de como ele tratou a sua filha, ensinando mil homens a fazer o mesmo com as suas filhas. Olha como o contexto deu mais merda ainda, fedeu mais. É pior do que a gente imaginou. É pior que agora mil homens que estão aprendendo com este infeliz que vocês chamam de uma benção. E que não é porque a origem dele é imunda. Ele é imundo. Ele brinca com as coisas de Deus. Deus é santo. Deus é sério. Marcenal de graça de Deus. Que alguém está na graça e reverência e santo temor. Conforme diz o texto de Hebreus. Estou citando o Novo Testamento. De Deus ninguém zomba. Zombadores, brincalhões. Estão tratando o sangue de Cristo como coisa que não é nada. Não tem ideia do que é o corpo de Cristo. Sabe ir para a igreja. Sabe entreter. Aquele bando de mil homens rindo. E vão aprender. Inclusive o filho dele que está do lado. Aquela imbecil, aquela hiena. Filho dele que tem que ir junto. De ver o pai tratar a sua irmã como um bife de carne. Um pedaço, um filé. Um homem que não tem compromisso com a sua filha. Isso ensina a valorizar a sua filha. Olha como vai ficar pior. E tem mil homens que aprenderam essa lição. E no mínimo mil filhas que vão sofrer isso daí. E um irmão rindo de um pai tratando a sua irmã dessa forma. Ficou pior o contexto. Era melhor ter calado a boca e vindo pedir perdão. No momento nenhum. Ele só pede perdão se eu me ofendi. Então o problema é seu. Se você é ofendidinha, eu te peço perdão. Se você, o ouvinte, ofendeu, eu peço perdão. Se tem uma condicional. Ele não pede perdão pelo erro. Ele acha que ele não errou em momento nenhum. Vamos lá. Olha aqui a merda que ele está fazendo no banheiro do avião. Eu estava falando para eles da necessidade de levantar a autoestima dos filhos. Que hoje tem sido muito atacados. Quer dizer que chamar a sua filha de filé, de mulherão. Ai, se eu te pego. Olhar a sua filha como a Alicia. Como se fosse um homem da esquina de um bar. Que não tem compromisso nenhum com aquela moça. Trataria aquela mulher como um pedaço de carne. Eu tenho certeza que Michel Teló não trataria o compositor da música Ai, se eu te pego. Não trataria a sua filha Melinda dessa forma. Que nem passou pela cabeça de Michel Teló cantar Ai, se eu te pego para sua filha. E chamando ela de mulherão e tascando um beijo na boca dela. Dizendo que foi o primeiro homem na vida dela. Eu acho que não passou pela cabeça do ímpio e do Michel Teló. Mas esse crente imbecil que se diz pastor e que vocês chamam de bênção. E que foi um incidente. Não é um incidente. Isso é corrupção. Está corrompido o HD de vocês. O evangelho mentiroso. Falso evangelho. Satanás. Vocês são sinagogas de satanás. Doutrina de demônios. Michel Teló que compôs essa música. Eu garanto que ele não faz o que esse pastor fez com a sua filha. Ele não faz com a filha dele. Michel Teló não trataria sua filha, sua menina Melinda. Nem o próprio Neymar que gosta dessa música. Diria isso para sua filha Mavi. Mavi, não sei o que nasceu agora. Por que um pastor vai ensinar? Mil homens aprenderam essa lição. Inclusive o filho dele que estava do lado. Que viu sua irmã ser desrespeitada. E a mulher dele foi conivente. Estava presente e nada fez. É pior do que a gente mentir. Se essa menina Emily, essa moça, não se sente vítima. O problema dela. Ela se sentindo ou não, ela foi. No mínimo de uma importunação sexual do próprio pai. Para dizer o mínimo. Isso é coisa de Moabita. E povo Moabita não habita no tempo do Senhor. É proibida a entrada de Moabita. A não ser que se arrependa e faça parte do povo de Deus. E se santifique. Adote os costumes do povo de Deus. Como fez lá a Ruth. É o único jeito. Bando de safado. Vamos ouvir ele fazendo merda no avião. Tentando justificar. Ele vai trazer o contexto. A merda vai ficar pior. Vai feder mais. Escuta só. Dessa área. E eu fiz um comentário brincalhão. Quem me conhece no estilo de pregação. Deus não é Deus de brincadeira. Esse evangelho que entretém as pessoas. O evangelho cômico. O evangelho comédia. O evangelho stand-up. Não é o evangelho de Cristo. Cristo deu vida inteira. Derramou até a última gota de sangue ali. Foi todo arregaçado. Para você trazer o evangelho da brincadeira. O inferno não é brincadeira. A sua filha não foi valorizada. Senhor Barreto. Lucinho. O Abstando Ana de Lúcifer. Sua filha não foi valorizada. Foi tratada como um pedaço de carne. Por um homem sem compromisso. Que olhou para ela de uma maneira devassa e lasciva. E a fez sentir um pedaço de carne. Tanto que a menina é estranha. O que é isso pai? E quando beijou na boca. O que é isso? A menina não gostou de nenhum deles. Cínico. Paspalho. Espantalho. Sabe como é que eu sou? Eu brinco. Eu faço uma pregação sempre leve. Alegre. Isso não é pregação leve nem alegre. O evangelho é denso. O evangelho é confronto. O evangelho é arrependimento. O evangelho é desconforto. Sabe por que as prostitutas entram primeiro no reino de Deus? Não é porque Jesus faz elas se sentirem bem. É porque ele dá a oportunidade e elas agarram. A oportunidade de arrependimento. Por isso que Jesus falou que as prostitutas e os beberrões e os cobradores de impostos vão entrar no reino de Deus antes dos religiosos. Por quê? Porque os religiosos não se arrependem. Lá em Jeremias 8 vai dizer que eles não sabem nem o que arrepender, nem ficar com vergonha. Eles não tem vergonha na cara, não sabem nada. Mas as prostitutas sabem que são prostitutas. E quando quem é muito perdoado, muito ama. Então elas aproveitam a oportunidade do perdão e se refazem. Por isso que tem gente que é pior que está entrando antes. Não é porque Jesus é gracioso e deixa a pessoa se sentir confortável, não. É porque na hora do confronto elas sabem quem são e vê em Jesus uma oportunidade de mudar de vida. De não ser mais. E aí Deus vai e limpa como fez com a Raabe, por exemplo. E muda a sorte delas. Sua filha foi tratada como idade de carne, com a conivência da sua esposa. E o seu filho está rindo e mil homens aprenderam a lição. É muito pior. O juízo começa pela casa de Deus e tu vai ser muito julgado. Eu oro para que seu corpo seja entregue para Satanás. Para pelo menos a sua alma ser salva. Que venha chumburoso sobre você, pastor. Para você entender que o reino de Deus não é brincadeira. Que Deus não é Deus de brincadeira. E que nós daremos conta de toda palavra frívola que dissermos. Mil homens aprenderam com a senhora como destratar as suas filhas. E desrespeitar as suas filhas. Agora estão pegando e tirando do contexto. E o que eu quis dizer... É, o contexto é bem pior. Mil homens aprendendo com a senhora desrespeitar uma filha. O contexto é pior. Michel Teló, compositor da música. Essa é o que pego. Duvido que ele cantaria e faria o gesto. E olharia para a sua filha de forma lasciva. Moabita, como você fez com a sua filha. Quem não sabe, Moab foi gerado. É um povo proibido de entrar na Assembleia do Senhor. Por todas as gerações. Porque foi gerado com incesto. As filhas embebedaram Ló, seu pai. Tiveram relações com eles. E dali nasceram os Moabitas e os Amonitas. Inimigos do povo de Deus. Só Ruth conseguiu sair de lá. Porque fez uma aliança com Noemi. Deixou o Moab. E disse para Noemi. O seu Deus é meu Deus. O seu povo é meu povo. Então fez uma aliança de vida. E ela praticou tudo o que sua sogra ensinou. De acordo com os costumes do reino de Deus. Do povo de Deus. E ela teve sua sorte mudada. E foi bisavó do rei Davi. É só assim que Moabita entra. Deixando tudo. Não sendo palhaço igual você. Leviano. Devasso. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo primeiro que eu fiz. E outros que eu acho interessante. Depois que acabar isso, vocês vão lá. Para de ouvir besteira. Quem busca a verdade não ouve qualquer coisa. Não busque qualquer fonte. Não engole qualquer coisa. Se quer verdade, desses púlpitos de hoje em dia não tem. É que eu tenho um beijo inocente. Um beijo puro na minha filha. Um beijo puro e inocente? Aonde? Se o marido dela vai usufruir do corpo dela. Não é puro e inocente. Não é que tudo é puro para os puros. Um beijo na boca. Um filme pornô. Não é puro para os puros. Não. Não é, senhores. Pecado continua pecado. Certo continua certo. Errado continua errado. E Isaías vai dizer que maldito é aquele que fala que o amargo é doce. O doce é amargo. Maldito é aquele que chama de errado o certo e o certo de errado. É maldito. Tu és maldito, pastor. Diante da palavra do Senhor e do juízo de Deus. Da casa de Deus. Eu declaro você como maldito. Com o intuito de levantar a autoestima dela. Onde que tratar a mulher como um pedaço de carne? Ainda a própria filha vai levantar a autoestima de alguém. Chamando de gostosa. Só para ele falar gostosa. Para o mulherão, hein? Ai, se eu te pego. Michel Teló não teria pensado em fazer isso com a Melinda, sua bebezinha. Michel Teló trata melhor aquela menina. A filha dele. Eu tenho certeza que ele não faria isso. Ele trataria como um bebelo e não permitiria que um safado como você se aproximasse da filha dele. E dissesse uma porcaria dessa que você falou. Deus é santo. Deus não é Deus de brincadeira. E não foi nada além disso. Eu... Ai, que bom, né? Precisava ir além. Graças a Deus, né? Misericanda, Senhor. Senhor, a maná e a sinicanda estão lá na praia. Sambalá de Tobias a fililite. Pelo amor de Deus. Tem pior? Só se você tivesse uma conjunção carnal e botasse na internet. Agora o pastor posta tudo na internet, né? Teve até beijo na boca, mas não foi de língua, né? Eu falei no outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição do canal sobre isso. Nós somos a sobrevivência doméstica. Temos um projeto Rasgutevel Igreja para combater abusos dentro da igreja. E pastores são os piores. Mulheres e filhas de pastores sofrem demais e ensinam outros a cobertar. Nosso projeto é baseado na mulher da cidade de Abel, que entregou para Joab a cabeça do filho de Belial que estava escondido lá dentro. Na sua sabedoria, como uma mulher pacífica, ela representa a igreja no nosso projeto. E ela tem que fazer rolar dos muros. Por quê? Porque a herança do Senhor tem que parar de ser devorada. São gerações devoradas por esse tipo de exemplo, esse tipo de imersalidade e pela omissão da igreja de não entregar o Algos, o filho de Belial, para fora dos muros. O apóstolo Paulo vai dizer que nossa obrigação é julgar os de dentro. Você é igreja, eu vou te julgar sim. Eu vou te rolar muros afora. Muros afora do corpo de Cristo. Vou te tratar como gentil e publicano, que é o que você é. Odeio, odeio, compaixão, tudo que tem a ver com pedofilia, com abuso infantil. Ele odeia compaixão. Olha só, ele não sabe mais nem o que tropeça. Ele odeia compaixão, pedofilia. Não precisa ser pedofilia. Se você tratar a sua mulher desse jeito, já é um problema. Na questão da violência doméstica, nós vemos maridos dizendo para a sua esposa, ela tem necessidade, sei lá, ela quer arrumar o cabelo. Aí ele vai e fala assim para ela, hoje à noite você me mostra no sexo? Quanto é que você, eu vou te dizer quanto você está merecendo. E trata a mulher feita de uma prostituta, força ela a ter relações sexuais, estupram suas mulheres. Então, é a mesma coisa. Só que ia chamar de pastor. E tem gente que aplaude achando uma benção. Está revelando quem é, cara. De benção não tem nada. Agora, se vocês gostam, é tudo farinha no mesmo saco, é tudo da mesma laia. Serão julgados pela mesma palavra que eu professei. Porque a palavra de Deus não muda. O juízo está sobre a casa de Israel, começa pela casa de Israel. Se você professou o nome do Senhor, o juízo começa por você. Nós tivemos essa semana, a semana de Lúcifer, eu brinquei, né? A semana de Lúcifer, Lúcifer brilhou. And the Oscar goes to pastor Lucinho Barreto, né? De Lúcio. A luz, a luz falsa que está brilhando. É o Lucinho Barreto falando uma porcaria dessa. Entrando na banha do avião para fazer mais merda ainda. Porque o contexto é pior do que ele imaginou. Não sei se eu vou ter nervoso para queimar. Para assistir o comentário da sua mulher e mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo terminar isso. Porque é nojento. A gente lida com violência doméstica. Eu sou sobrevivente, sou terceira geração, minha filha é a quarta. E dentro da igreja. E a igreja não faz rolar, não expõe, não trata isso. Põe panos quentes e brinca. E quem sofre é a vítima. A menina dele não sabe que é vítima, mas ela é vítima. Não deixa, não tira o mérito dela ser uma vítima. E se ela não tem condição de julgar, alguém terá. E o juízo começa pela casa de Israel. Isso vai feder até o final. Vamos continuar. Tio, acho que criança não namora. E eu estou aqui gravando esse vídeo dentro de um avião. Criança não namora. Mas se você sensualiza a criança, criança imita. A criança, ela tem que ser criança. Vai do que você ensinar para ela. Você expondo o filho à criança, esse tipo de coisa. Tratando ela como uma vagabunda, ela vai ser uma vagabunda. Ah, eu lembro se minha filha casou, me deu o meu neto. Vamos aguardar. Não acabou ainda. Porque de Deus ninguém zomba. Tem colheita, florzinha. Florzinha de Jesus. Tem colheita. O pai. Eu estou chamando o pai de florzinha de Jesus. Não a menina. Quando eu passei pelo processo de violência doméstica, eu descobri outras violências que eu sofri. E não sabia que eram violências. É muito sério. É uma violência que acabou. No mínimo, um crime de importunação sexual, esse pai cometeu contra a sua filha. E a mãe foi conivente. A mãe também será responsabilizada. E eu oro até o final. Para que esse juízo da casa de Deus, que começou pelo povo chamado pelo nome do Senhor, vá até o final e queime tudo. 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 Vá passando. De Deus ninguém zomba. Tem famílias desestruturadas. Pessoas que sofrem. Mulheres de pastores e líderes. Filhas de pastores e líderes. E isso vai deixando de exemplo, de mau exemplo. No caso, aí são mil homens. Agora que foi para a internet, quantos são? Seu babaca. E você continua dando risadinha? Que graça tem, palhaço. Lava a boca para falar do meu Senhor. Jesus. Último dia, pregando. Mas eu entrei aqui no avião, no banheiro do avião, para gravar esse vídeo, para dizer para você que... Se você ficou entristecido com o que eu falei, eu te peço perdão. Mas estão tirando do contexto o que eu falo. Se eu estou ofendido, ele me pede perdão. Ele não ofendeu o corpo de Cristo, não ofendeu a sua filha, não ofendeu a palavra de Deus. O problema é quem escutou. E a única coisa que eu quis dizer é que nós pais temos que amar e cuidar, e beijar e abraçar. Beijar e abraçar sua filha com respeito. Ensine sua filha que ela tem que ser beijada só se ela quiser. Sua filha não quis ser beijada. Ela estranhou. Ela tirou satisfação. A sua filha não quis ser tratada como um pedaço de carne. Quando você falou isso, eu te pego. Ela se sentiu o cunho sexual. E você, pastor Lucinho, senhor doutor, excelência, vadio. Sabe Absalão? Sabe Roboão? Sabe essa galera aí de Israel? Eram cercadas por conselhos de homens vadios. Você é só mais um vadio da fé. Leviano. Nossos filhos, eu dizer o quanto eles são. Nós precisamos valorizar, amar e ensinar que eles são filhos de Deus e dos do mundo. E não podem ser tratados dessa forma. E não tem graça nenhuma. O reino de Deus é reino de justiça. No mínimo, um crime de importunação sexual aconteceu. Eu vou parar, porque isso aqui já me tirou de sério, fora o ambiente onde eu vivo. E aí, de qualquer coisa, eu trago o testemunho lá da mãe, que é uma outra conivente, e será responsabilizada, sim, tanto na terra quanto no céu. Ela poderia ter imposto o respeito e parado o seu marido. Ajudadora eidônia é igual o copiloto. Tem que ficar ali, olhando os instrumentos. Saiu de lugar, tem que tomar uma atitude. Ok? É isso aí, tia Di Beraia. Falando do projeto Eternidade, começa agora a sua Eternidade, hein? Vai pra onde se morrer nesse segundo? Até a próxima, se vocês quiserem. Acompanhe nosso canal e faça parte desse projeto. Afinal, a eternidade é o fim que desejamos, certo? Acompanhe nosso canal e faça parte desse projeto.